Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leon da Central e hoje eu vou estar trazendo para vocês outra gameplay de Injustice Gods Among Us Então o que acontece? Lançou o Injustice 2 recentemente, mas como ainda não tem o jogo para PC, que é onde eu jogo Eu estou aqui jogando um pouco do primeiro para poder matar a saudade e a nostalgia Então recentemente eu fiz um episódio do Injustice aqui no canal Vocês gostaram, deram um feedback positivo, então eu vou estar fazendo novamente aqui um outro episódio Vamos jogar aqui com o Batman, que é o meu personagem predileto Vamos aqui contra Gato em Arcanas Island O que acontece? A gente vai estar aqui jogando algumas partidas só por diversão mesmo E aí você pode deixar nos seus comentários que batalhas você quer ver Então você quer ver a batalha do Batman, você quer ver a Mulher Maravilha e Ares Você quer ver qual batalha de super-heróis Deixe nos comentários os personagens que você quer que eu utilize E os personagens que você quer que eu lute contra Beleza? Então eu estou aqui contra a Mulher Maravilha Mulher Maravilha, mulher gata Muito bem Muita Estou aqui com a Mulher Maravilha Cidade de novo E a 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 Cidade de novo assim tá pra se dizer não vai escapar ae nem eu né o ridícula não mulher gato não caraca ela conseguiu acabar comigo facilmente é a minha deus é a pena cara agressiva cara pra que isso caraca mulher gato mano ela vai virar o jogo é possível eu também fazemos como muito ruim né eu vou atacar eu vou gastar tudo aqui nesse confronto ataque bora nossa senhora ganhei dela caraca pessoal me falou que eu tava fazendo uns como na hora errada realmente eu tô fazendo uns como na hora errada mesmo aí consegui matar quer dizer matar não né consegui derrotar a mulher gato beleza foi uma ótima luta deu pra ver que eu tô melhorzinho de batman mas ok vamos parar vamos selecionar outro herói que voltar para o menu vejamos eu acho que eu vou jogar de eu vou jogar de mulher maravilha vamos olhar maravilha contra uma luta dela contra superman aqui outro clássico também vamos parar vamos parar este mapa aqui que eu não sei falar o nome direito é basicamente a terra das amazonas se eu não estou me enganado que mulher maravilha com seu laço agora vamos lutar contra superman então mulher maravilha tem duas armas que é o laço que é o laço e o escudo com a espada dela ela tem essas duas armas que eu estou utilizando eu não faço ideia de como são os combos dela eu vou ficar utilizando o laço agora fazendo os ataques cara eu vou levar o pau do superman que eu perdi o olhei opa peguei mentira eu falei que ia vir para lá fui para cá mentira as coisas aí caraca meu preciso fazer uns combos aqui ui caraca nossa senhora ai meu deus mulher maravilha ai que violencia que isso oh mano maria da penha cara caraca maria da penha velho paixão ai para a mulher maravilha não 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 ai 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 não 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 ahhh caraca eu só perco o superman não é um bom maletar com o superman não? eu só levo o pau dele? caraca cara chato meu como eu odeio o superman nesse jogo caraca ele só me dá pau se bem que eu não sei jogar com a mulher maravilha mas enfim ta vamos lá caraca mano cansado de perder para superman não vou mais jogar contra ele vamos selecionar outro herói hummm vamos com hummm tantos heróis ta um pouco tempo ta vamos de cyborg com a skin do jovens titãs e vamos botar ele para lutar contra a Ravenna com a skin do jovens titãs que vai ser a batalha dos jovens titãs no hall da justiça vamos então para o hall da justiça ah fazer essa batalha de jovens titãs cara como eu gostava daquela série eu não sei se vocês assistiam lá no cartoon mas passava jovens titãs era muito legal e eles agora tem essa série nova que eu não gostei não ficou muito simples muito indica eu não gostei não mas beleza aqui ó essas skins originais olha que legal cara vamos lá de Ravenna e Cyborg vamos ver aqui o vamos ver como é que é aqui power face ok ok tá deixa eu fazer meu combo com ele nossa senhora o é forte Não, não deixa eu fazer nada Toma O que é da Mulher Maravilha ali Já tá invisível da Mulher Maravilha, por sinal Ai, caralho Eu quero tacar ela pra fora do cenário Mas beleza Ravenas, chata Beleza, tem que ser uma boa O que é isso? Esse coromão não sei o que aqui Tá, qual que eu Ah, beleza Vamos atacar com tudo Ganhei, olha isso, cara Soquinho Soquinho, ganhei de Ravena Ciborgue ganha de Ravena Caraca, que legal, cara Eu nunca tinha jogado de Ciborgue no Injustice Não que eu me lembre Mas ele é bom, cara Ele é muito bom Tá, beleza Vamos passar para uma última luta aqui no Injustice Vamos de... Lanterna verde Vamos fazer aqui, lanterna verde John Stewart contra o Sinestro 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 Vamos para o observatório O observatório Watchtower Da Liga da Justiça Por sinal, eu também estou ansiosíssimo Para o filme da Liga da Justiça Que vai sair esse ano Vamos ver se não vai ser um fracasso Olha só, que legal, cara Você vai saber o significado do medo Sinestro Sinestro é muito esquisito, cara Também Vamos aprender os contos Esse aqui é um foguete Caraca, Sinestro Vai se ferrar, cara Chato pra caramba Ah, caraca Meu combo Toma, bolinha Ai, que chato Tô vendo que eu vou perder essa batalha também Caraca, chato demais Vem cá Toma Caraca, mano Chato pra caramba Toma Vamos ver o que o anel dele faz Ai, que saco Eu me secundo Caraca, mano Toma Não Não, deixa eu te matar, cara Supremo Vai Ah, você tá de brincadeira Ah, não Pode ganhar, cara Não tô nem assim Caraca Eu ganhei dele Caraca, meu Isso foi Isso foi de virada, cara Mas é muito chato Os caras bloqueiam o Supremo Eles bloqueiam facilmente o Supremo Mas beleza Deu pra ganhar dele Tá aí Mais uma gameplay de Injustice Então Deixa nos comentários As batalhas que você quer ver Com os respectivos heróis Que aí eu trago pra vocês No futuro Beleza Também fica de hora Que a gente vai trazer Injustice 2 Aqui na central Esse aqui é um Só no PC Só pra estar mostrando pra vocês A diferença mesmo Entre os dois jogos E como evoluiu Beleza Então galera Deixa aí o seu comentário Compartilha Deixa aquele like E não se esqueça De checar as nossas redes sociais Beleza Galera que foi online Muito obrigado pela sua atenção Pela sua paciência Espero que vocês tenham um ótimo dia E até mais O que vocês tenham um ótimo dia